Então vamos ao próximo tópico, a próxima exceção. Palavras onomatopáicas. O que são palavras onomatopáicas? Palavras onomatopáicas são as palavras que imitam sons, sejam sons artificiais, sejam sons da natureza, mas são as palavras que imitam os sons. Também são conhecidas como palavras onomatopéicas. Onomatopáicas ou onomatopéicas, tanto faz. Bom, o que ocorre quando houver palavras onomatopáicas ou onomatopéicas? Enfim, dá a tela cheia para mim. Ó, quando houver palavras onomatopáicas ou onomatopéicas, somente, e esta é a regra, somente a última, somente a última varia. Tá aqui, ó. Então, nas palavras onomatopáicas, onomatopéicas, somente a última varia. Como assim, professor? Não entendi. Por exemplo, quero, quero é uma palavra onomatopáica, é uma palavra onomatopéica. Onomatopéica. Só a última varia, portanto, o certo é os, quero, os, quero, queros. Os, os, quero, queros. Tá aí, ó. Os, quero, queros. Bem te vi, uma palavra também onomatopáica. Portanto, o certo é os. Bem, bem, te, os, bem, te, vias. Somente a última varia. Tic-tac, só a última varia. Então, o certo é os. Tic-tac, os, tic-tac-es. Somente a última varia. Tá aí, ó. Bom, vem comigo, vem comigo. Então, mais uma vez, eu sei que é uma exceção, mas eu digo o seguinte. É uma exceção meio lógica. Por quê? Por que seria muito pior se eu falasse os, quero, os, quero. Há dois, quero, os, quero, os no pátio. É muito mais natural há dois, quero, quero, os no pátio. Bem te vi, eu nem comento, porque é impossível falar os, bens. Porque bens é uma semântica diferente, não é? Então, já não dá. E tic-tac, mesma coisa, os, tic-estac-es. É muito mais natural falarmos os, tic-tac-es. Tá? Então, assim, é uma exceção? Sim, é mais uma exceção. São três exceções. Mas a primeira exceção é extremamente lógica. A segunda exceção também. Mesmo que eu não soubesse muitas regras, nós tranquilamente acertaríamos. O que eu tenho de ter cuidado, na verdade, é com a terceira e última exceção. Aí eu tenho de cuidar. Olha só. Tchau. 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 Tchau.